Bom, Lucy, eu queria dizer que nesses dias nós vivenciamos três dias de amor. E aí, no momento em que foi surgida a oportunidade, que não era o momento exato para esse curso, eu já estava fazendo outros cursos, era um momento que não era o momento programado para isso, embora eu tivesse uma programação à frente, eu já tinha o planejamento de fazer um curso com você, mas no momento em que eu vi a oportunidade, eu não pensei duas vezes. E para minha maior surpresa, muito além das minhas expectativas, eu encontrei aqui uma pessoa que toca diretamente na alma. Então, em todas as meditações, em todos os conhecimentos que foram adquiridos aqui, eu tenho certeza que vou levar para a minha vida e eu só tenho a ti a agradecer, porque além da minha vida eu estou gerando e proporcionando esses conhecimentos às pessoas que estão ao meu redor, aos meus familiares, às pessoas que eu tanto amo, mas também a quem me segue ou a qualquer pessoa que possa se aproximar de mim. Então, é o teu amor que eu vou levar, o amor ao mundo, às pessoas de que eu também atendo, às pessoas que me procuram e que estão comigo. Então, é o teu conhecimento que eu estou reverberando para outras pessoas. Então, gratidão de todo o meu coração de ter estado próxima, esses três dias aqui, vivendo intensamente o significado do amor. Muitíssimo obrigada, Wallace. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Natanita. É um prazer. Obrigado pela sua participação. Que você possa espalhar para que mais pessoas possam desfrutar desse conhecimento, dessas possibilidades. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado.